E aí Bruna, qual a diferença entre chupar uma rola e chupar uma laranja? Não sei nunca eu chupei laranja Chupa logo nessa porra, mas eu sou filha da puta Chupa logo nessa porra, mas eu sou filha da puta Bola na minha piroga Não gosta de piroga mesmo, não é? Bola na minha piroga, bola na minha piroga